Bom dia! Acordei. Sexto dia, 8 horas da manhã. Cedinho, chovendo, frio. Dia bom pra falar o quê? Dormindo. Movimento de chão, aquele que você deita no chão e fica... Pra sempre. 148, olha lá. Olha o estado do menino. Esse aí tá bem, né? Aí, sexto dia. Cadê o Vido? Só que ó, Vinícius. Sexto dia, e aí era pra ser quinta ontem, mas o Vini acordou resfriado e aí não foi ontem. Pode ser hoje, né? Olha ele lá. Mostrei já ele. E agora ele tá mortinho. Bom dia! Tem café? Tem pão. Bom dia, viu? Cansado, né? Gente, o ensaio era pra ser ontem, quinta-feira, mas o Vini acordou resfriado e cancelou. Aí vai ser hoje, sexta-feira. Ah não, hoje é quinta. Nossa, tudo errado aqui. Falei tudo errado, gente. Hoje é quinta, ontem era quarta. O ensaio era pra ser ontem, quinta-feira. Eu Vini acordou resfriado. Cancelou e vamos fazer hoje, que era o dia da gravação já quase. Enfim, é isso. Tudo corrido agora. Ainda dá. Mas ainda dá. Ainda dá. Mas o Dylan passou o resfriado pro Vini. Beleza, Dylan. O Dylan tá resfriado, tá bom? Tava. Agora tá bem. Agora tá bem. E o Vini não. Ok, cara. Pões. Eu também tô com resfriado. Pões, pões. Eu tô com o rinite. Gabriel, se liga. Deixa eu ficar longe aqui, gravar longe. Gravar com zoom. What's happened? Esse é o nosso coreógrafo. Big coreographer. Mike e Sona, hein? Gatinho da companhia. Ei. Ei. Não vai arranhar minha câmera não, né? Ainda bem que você não dança, Bidos. Só limpa. Vida bem, né? Quer? Toma. Não. Você não gosta? Por quê? Não, eu gosto, mano. Não gosto? Não gosto? Não gosto de nada, mano. Só gosto de light fit. Ó, temos esse tempo aqui pra começar. Melhorei. Em alguns segundos já melhorei. Já saí da gripe. Já dá pra ensaiar. A doguinha também. Esse aqui é o verdadeiro coreógrafo. Tá, né? Ei, e você? Esse aqui tá salvo, né? Vou lembrar por cima. Ali sem música. Por cima de quem? Da tua. Mas, né? Tava tudo perfeito no cronograma pra dar certo. O Vini tinha que ficar resfriado pra atrasar e ficar na correria. É, já tava meio em cima. Já tava meio em cima. É, o Tila que cagou, velho. Tava meio em cima, mas tava assim, ó. Perfeito, encaixadinho em cada dia, cada horário, cada ensaio pra gravação. Mas também sabe o que aconteceu? Eu vou explicar. Apareceu o trampo pra eu trampar no carnaval. O que tem aí, velho? Eu preciso de dinheiro. Você precisa de dinheiro. De dinheiro na banca. Nós não temos dinheiro. A gasolina é muito caro. Aí o cara quer trabalhar de madrugada, ensaiar de manhã. E andar com o Tila resfriado. E andar com o Tila de dia. Oh. Pagalho! Nossa, ó. Só que o Tila ensaiou ontem e ainda ficaram reclamando. Que eu quero no sacerdice. É. Eu acho que você sai com a perna errada aqui. No gelato da... Fazendo... A esquerda. Posso começar? Então, eu acho que melhor ver no vídeo, você viu? Não, mas eu acho que dá certo a direita. Deixa eu ver, ó. Tá certo. Não, acho que começa pelo outro lado. Não, não. Porque a gente fazia duas coisas, você lembra? A gente só fez uma. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Quase terminando de limpar... Que parte que é essa? Sim. A parte da parte. O raio tá foda. Foda sim, mano. Foda sim, mano. Obrigado aí, ó. Você que tá acompanhando a gente até agora. Foi, foi. Eu errei. Ah, não. Vamos ver a frente já no final, então. Calma aí. No final, vocês vão subir. O outro pra um lado. Pumba. É o escapão? É o escapão. Olha pra frente. Desliga só um pouquinho. Piu. Só um pouquinho. Aí. Deslizinha, tá? Tchau, 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 tchau. Se você conseguir isso, ninguém vai ver. Só a gente vai saber. Mas fazer um vibration interno só com o rim. Porque a música, ela entra ou não? Ela não entra? Bum, brum, brum. Ela entra? É o que eu ouvi do bom do ouvido, hein? Exato, o que eu ouvi, né? É tipo uma drabola que tem ela pra sair, né? Apesar de sapo de madeira, que ele tem tipo um negócio atrás, ele fica passando já... Tem um som aí que você... Vamos... Começo. Começo? Ah. Do começo tudo? Não, do começo na parte. Três, dois... Três, dois... Três, dois... Três, dois... Três, dois... Três, dois... Foi boa? Foi boa. Nossa, que tremendo. Morrendo. Uh! É isso, terminamos a... Segunda parte. Quer tentar fazer de tudo? Do começo? Antes que esfrie o corpo, daí a gente vai até aí. Melhor? Uma marcandinha? Duas marcando e uma valendo. Não. Duas marcando, uma valendo com uma plateia. E a plateia... Só a plateia? Sem a gente dança. Não é inteiro, hein, Mia? Vai, vai. Ó... Essa é a primeira vez que a gente vai passar as duas partes coladas uma na outra, sem edição do vídeo. A gente tem uma plateia aqui, chamada Mia. Let's go. Foda arranho, viu? É assim, Mia, se a gente errar a gente volta, cara. Tem três chances? Tchouçouçoualleada. Tchouçouão? Tchouçou? Tchouçouço. Tchouçou defence. Tchouçou choa gente vez. Tchouçouça? Tchouçou type? Tchouçou, quanto antes? Tchouço? Tchouça. Tchouçou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a noite tem a segunda parte do ensaio. E aí voltaremos aqui à noite enquanto tira um cochilo à tarde pra compensar essa hora da manhã. É, você vai chegar a lutar já com dois litros de café no sistema. E aí vai. Segunda parte do ensaio. Cervejinha? Gin e tônica. Dois litros de café no sistema. Vem aí do Vini, que vem direto do carnaval. E aí vem pro ensaio pra dormir. É que ele veio do carnaval. Ó, meia leca. Ainda falta um minuto pra acordar. Será que a gente termina agora, Bidzi? Termina, porque a próxima parte é a nossa especialidade. Animation. Animation. Dez minutinhos pra virem dormir e acordar. E a gente ensaia. Foi. Foi dois minutos. Dormiu? Dormi. Então bom dia, bom dia. Ah, uau. Bom dia. Olá. É tão bom, acho que dá pra fazer sentado, né? Vamos ver o quê? Dá pra fazer sentado o quê? A coisa. Várias coisas dá pra fazer sentado. Que coisa? Ah, tipo o quê? Por exemplo, almoçar. Almoçar o quê? Por exemplo, assistir a coreografia. Ei, ei, ei. Bebe, bebe, ei. Bebe, bebe. É o... Não, não, não. Não, 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 não. Pra esquerda. Não, vibration. Mais um. Não, não sei se não é vibration. Cadê? Ele é o vibration. Não, é mentira. Só que a gente acertou um quatro. Não, não. Vou mostrar, vou mostrar um quatro aqui. Canta aí, chat. Cin, seis, sete, ei. K, 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 K. Não, não é K, K. Cin, seis, sete, ei. E coloca assim. Pega a bandeja. Pega a bandeja aqui, não. Perdeu as pitas. Tá vendo? Só tá bem, pode. Mais uma, não é bom. Dá, mas tem só... Acho que tem três... Bumbos... Bumbos... A fazer o... Cato assim, ó. Sete, oito. Bumbos. É isso que eu falei. Tá mesmo? Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Eu entendi o espírito da coisa. Esse aí é mais um, aí. Na caixa. Comprei com a cabeça. Mas aí é o que não tem mobilidade no pescoço. Não, eles acharam de pescoço duro. Como que é? É isso, cara. Não, é isso que você vai fazer assim, ó. Ponta da direita, ponta da esquerda e ponta da direita. Só isso. Faz no lugar. Só que agora você faz isso fazendo slide. Tcha, 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 tcha. Vamos ver como que é, ó. Quase acabando, Jesus. A gente tem que limpar o fim, hein? Não vai ter como. Limpar hoje. Ó, mas... Sabe, eu acho que dá pra... Dá pra gente pular uma prática, a gente limpou e ir por um pedaço de coisa. Sabe? É porque é tão pouco. Eu falo mais pra minha saúde, assim. Foi tipo um iguete. É educado, assim. Tá foda. Mas... Tudo tem. Vai vir nisso. Eu só lutar. E o seu. Vamos ver quem vai ganhar mais grito. Só move. Só move. Só move é fácil. Ó, filha no slide aqui, pelo amor de Deus. Não aguento mais se não vai de vlog. Gente, último dia de ensaio e para gravação. Não, amanhã tem o pré-gravação. Mas é gravação. Não é na ensaio. Então é pra gravar e gravar e... Gravar e... Gravar e pra mandar. E amanhã eu não tenho que ir no carnaval. Yes. Amém. E eu não vou na gravação. Mas o editor coloca um bonequinho. Coloca um oi montado ali. Grava no editor. Assim, ó. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Gente. Isso aqui a gente vai fazer. A gente faz. Faz amanhã também alguma coisa. Amanhã vai fazer também. Então demorou. É nóis. A gente não vai mostrar a coreografia toda. Porque você vai ter que... Pagar. Só. É. Sobe o link aí. Acesse o link aí. E paga pra ver o vídeo. Sininho. Essas coisas. Uma comentária. Já vai ter saído no site do Joinville. Ele é um postado. Primeiro campeão. A gente vai ter o vídeo do 3D já. É. É nóis. Falou. Falou. Tchau. Obrigado. Tchau.